Atuar na integração das regiões brasileiras através do transporte de pessoas e cargas. Essa vem sendo a missão da Eucatur ao longo de 50 anos. Ser a escolha dos clientes por sua eficiência operacional em transportes e serviços, gerando resultados sustentáveis, que geram as engrenagens das máquinas e mão de obra humana. E é colocando em primeiro lugar o usuário que atualizações constantes acontecem. Uma série especial em comemoração a 50 anos da Eucatur no estado de Rondônia. Esses veículos já começam a operar a partir de hoje. São Volvo, chassis de última geração, 450 HP. Veículos com sistema inteligente, tecnologia de frenagem e aceleração. Equipado com a carroceria Marco Polo M800 DD. A nova frota traz, inclusive, a realidade sanitária vivida no Brasil e no mundo. Por exemplo, um novo sistema de circulação de ar. Um dispositivo que foi desenvolvido na pandemia, que é o BioSafe, que é um sistema de renovação de ar. Quando esse ar do ar condicionado ele renova, ele passa por um dispositivo que mata as bactérias. Então isso já virou produto de série. Esses veículos já são também equipados dessa forma. Então são os veículos de última geração. É muito seguro, com certo dispositivo para a economia também de combustível e poluição. Então é uma satisfação poder apresentar novamente, de tantas vezes, uma frota nova para o estado de Rondônia. Segundo Gilberto Pizello, diretor da empresa, os esforços da tradicional transportadora é de acompanhar as tendências e, sempre que possível, renovar os seus itens de frota. Primeiro, o próprio serviço que o cantor presta, que ela investe muito na capacitação de pessoas. Então as pessoas são o grande diferencial da empresa. E depois, em matéria de tecnologia, os ônibus hoje são ônibus automáticos, motores com aceleração inteligente, tanto de frenagem quanto de aceleração. São tecnologia inteligente, USB para poder fazer o carregamento de celular, de usar um laptop, poder trabalhar, conforto das poltronas, que é uma característica trazida pela Marco Polo, que a empresa incorpora e traz. E muitos dos desenvolvimentos desses ônibus foram feitos pela própria empresa em parceria com a fabricante. E aí o Catu continua investindo alto na segurança e conforto dos seus passageiros. Nesse ambiente, que conta com poltronas reclináveis, fica na parte superior do ônibus. Aqui na parte inferior do ônibus, os passageiros têm acesso ao mesmo conforto, com cadeiras inclináveis e semi-reclináveis. E ainda o acesso especial a pessoas com necessidades especiais. Esse carro é composto de uma cadeira que traz acesso para o cadeirante, um botão de acesso para você entrar em contato com o motorista na frente, qualquer coisa que o usuário queira entrar em contato com o motorista para um uso de banheiro, qualquer coisa. Ele tem esse dispositivo, né? Ainda segundo Erimar, motorista Eucatur, há 25 anos, e traz segurança, estabilidade e suavidade durante as viagens, é o novo sistema de eixos. Ele é um carro bidirecional, não é um bitruque diferenciado, é um bidirecional, né? Em caso de um acontecimento em alguma roda, você ainda vai ter, no mesmo lado que acontece esse algo aí, mais uma roda para segurança, certo? É com essa confiança, já conquistada há meio século, que os novos equipamentos iniciam o seu novo ciclo, reafirmando conforto, segurança e uma experiência com garantia Eucatur. Que venha novos anos para frente e novas frotas, né? E o nosso objetivo é a segurança e o conforto do cliente que viaja com nossos veículos, né? O nosso objetivo é a segurança e a segurança e o conforto do cliente que viaja com nossos veículos, né? E aí Legenda Adriana Zanotto